Antônio Malagoano era casado, tinha 50 anos de idade e era morador da cidade de Igarapé Grande. O corpo de Antônio foi encontrado no terreno do loteamento Vitória, na cidade de Lago dos Rodrigues, às uma hora do último sábado, dia 21. Foi constatado um ferimento na cabeça, ocasionado por disparo de arma de fogo. Uma motocicleta com placa de Bernardo do Mearim foi deixada ao lado do corpo. O corpo provavelmente pertencia à vítima. No local não havia nenhum documento que identificasse Antônio. O corpo do idoso foi levado para o Hospital Municipal de Lago dos Rodrigues e ficou à espera de reconhecimento dos familiares. A última vez que ele foi visto em público com vida estava em Numbá, durante a festa de aniversário do município de Igarapé Grande. A polícia civil está investigando o caso. Exatamente. O fato foi comunicado aqui ao plantão da 14ª Polícia Regional de Pedreiros. Um indivíduo foi localizado em uma via vicinal, vítima de um disparo de arma de fogo na face que levou ao óbito. Já foi apurado que nada foi subtraído desse indivíduo, o que indica que a situação de fato foi uma execução. E diligências estão sendo realizadas, familiares estão sendo ouvidos, para saber em que circunstância que esse indivíduo estava naquela via, se era uma via de rotina que ele passava com certa frequência, ou se ele foi levado ao local. Ou seja, é um procedimento que apenas está se iniciando e que algumas diligências já estão sendo realizadas. E aí